Música Uns riram da baranga, carga e flácida O estorvo enorme, a ladra petulante Com a escopela metade, em copos úmidos Brindou o réu, petralha, militante Que é doutor, sem faculdade Os seus filhos empresários de sorte E um ano e meio, que habilidade Tem jatinho, quem não tinha nem o escorte Oh, pátria amada, frumentada, só tem salve-se No Brasil onde o ladrão virá ministro Humor, a esperança em nossas preces Querem pagar os desmandos e desvios Com pedalada e até CPMF A gangue que é o Brasil deu mais despensa Milhões do Nessa Lão foi só o escoço Da obra-prima de maior grandeza Dos camaradas A empresa símbolo do Brasil foi saqueada E dessa vez foram milhões Sumiu, sabe de nada, Brasil Encostado eternamente por perder Um dedo Lá em casa o nome disso é vagabundo Procura-se alguém que foi nas palestras Superfaturadas Superfaturadas do Pinguço O senso de igualdade foi vendido No voto de cabeça desmologado Ser é ter a injustiça contra os bofes Incitar seu filho ao sexo é cultura Crescer na vida é desrespeito ao pobre Nação cansada Seja gentil, se embora Tio e petralhada E vão roubar na Cuba Que o osso espalhou Lá no nosso Brasil Tio e petralhada Tio e petralhada